Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, saúdo a vossa presença na Comissão e também a oportunidade de podermos prosseguir e aprofundar não só a temática da área setorial, mas concretamente esta matéria relativa ao apoio às artes, porque de facto foi tema que tem motivado o acompanhamento por parte da Assembleia da República, tem motivado, aliás, um debate bastante alargado, quer antes da aprovação do novo modelo através da auspultação realizada, mas também após a sua realização perante, de facto, a insatisfação que se registrou no setor e que foi sendo corrigida, quer através de reforço orçamental, quer através de uma disponibilidade para revisitação de algumas das regras do concurso e portanto penso que este processo de construção de um modelo que seja o mais abrangente possível, seja o mais capaz de dar respostas diversificadas em termos territoriais, em termos da diversidade dos projetos apoiados, é importante que continuemos a fazê-lo e, portanto, temos aqui também mais uma oportunidade para o fazer. E, de facto, os dados que nos fornece são um bom indicador de, quer das coisas que representam uma evolução positiva face ao modelo anterior, seja na porcentagem, naquilo que aumentou de apoio, quer quantitativamente em número de instituições apoiadas, quer no que respeita também à diversidade dos programas disponíveis, mas também no que respeita à componente de, no fundo, diversidade geográfica, se quisermos, desse acompanhamento, mas também evidencia algumas das questões que o Sr. Ministro já focou e que vão ser acompanhadas e discutidas nesta fase seguinte de adaptação do modelo. Eu começava precisamente por uma questão que, enfim, nos preocupará a todos, que é a da garantia, enfim, do ritmo de revisitação ou de revisão mesmo das regras a tempo de, na próxima abertura concursal, não haver nenhum problema de, de alguma forma, ser prejudicado o decurso normal do que está previsto. Isto é, a razão pela qual penso também ser a de manter a opção por este modelo corrigido é precisamente essa de não prejudicar os ciclos que, entretanto, se iniciaram para que não haja um desfazamento e que não voltemos a ter um hiato entre momentos diferentes de atribuição de apoio. Uma segunda questão que colocava, e parece-me ser isso que retira quer da intervenção do Sr. Ministro, quer dos documentos fornecidos, mas deixava também esta questão que eu penso que é importante para ver também essa tranquilização do setor, que esta abertura, a pedido também de muitos dos agentes culturais da revisitação das regras, não implicará dificuldades nesse plano. Uma segunda tem a ver também com a questão que eu já referi do equilíbrio geográfico e da necessidade de assegurar que o país é efetivamente tratado de forma a que se consigam não só corrigir assimetrias, mas também ir ao encontro de territórios que, tradicionalmente, têm maior dificuldade em aceder a apoios. Já nas regras aprovadas e que presidiram este concurso, houve esta preocupação, estabelecendo um teto e um limite máximo em relação ao conjunto e ao número de entidades que podem ser apoiadas geograficamente, isto é, delimitando por cada uma das 5 áreas geográficas de concurso, mas de facto o que eu perguntava era se é possível aprofundar em particular a dimensão dos territórios de baixa densidade. Porque em particular neste contexto identificamos não só a presença de uma assimetria clara, quer no que diz respeito à criação, quer no que diz respeito à fruição, como também retiramos dos dados em cima da mesa que é aí particularmente que se sente muito notoriamente a diferença entre um apoio ou a ausência do mesmo e portanto até que ponto é que é possível também introduzir esta componente, reconhecendo que a segmentação geográfica é relevante, mas ver até onde é que ela pode ainda ser também aprofundada. Depois, por outro lado, ainda neste aspecto, e também deixava como tópico para consideração, parece-nos relevante igualmente que se pondere e que se, tente pelo menos perceber, uma das críticas apontadas e uma das questões que era sublinhada tinha a ver com o papel que as autarquias desempenhavam e a forma como as autarquias podiam, de alguma forma, através de estruturas junto das quais davam apoio, poderem de alguma maneira, não digo perverter, mas desequilibrar eventualmente os dados do concurso. Da nossa perspectiva, quando olhámos para as regras, sempre nos pareceu que não era necessariamente um problema à cabeça, isto é, até é positivo que consigamos envolver as autarquias e que elas também tenham a capacidade de ser parceiros dos agentes que se candidatam, agora o que é fundamental é também verificar até que ponto é que pode ou não haver um risco, não digo de distorção, mas obviamente criar uma vantagem qualitativa face a uma autarquia que apoia e uma que eventualmente o não faz e portanto de perspectiva de um agente cultural que não tem esta possibilidade, que não a consegue mobilizar, até que ponto é que alguns remédios podem ser desenhados e podem ser colocados também em cima da mesa. Queria, no entanto, ainda só muito brevemente deixar duas questões adicionais relativas a outras questões sobre o património. O Sr. Ministro já fez duas breves referências, mas eu queria ainda assim reiterar e realçar a importância do que nos disse quanto ao Museu da Música e quanto aos projetos para a sua instalação. E também aproveitava para retomar um tema que hoje podemos finalmente, graças também ao investimento que o Governo fez e ao desbloquear do problema, ter finalmente andamento, que é a recuperação dos carrilhões em Mafra, o que também nos parece ser algo que deve ser sublinhado, enfatizado, porque efetivamente põe fim a um processo que se arrastou durante mais de uma década, desde o momento em que, malfadadamente, se iniciou o primeiro processo de restauro sem sucesso e que felizmente está já em execução. É incrível de facto, Srs. Deputados, o tempo que demorou, mas também é incrível que não faça o reconhecimento de parte do Governo que efetivamente consegue atravessar a reta da meta e efetivamente dar uma resposta finalmente a um problema que há muito tardava. E finalmente, Sr. Presidente, aproveitando a indulgência final, só uma brevíssima pergunta sobre o estado de execução do Plano Nacional do Cinema, uma vez que também foi um elemento inovador que intercruza com a componente educativa uma vertente relevante de uma das manifestações culturais de maior sucesso nos tempos recentes. Obrigado.